Música Jornal não famoso Oferecimento Rapadura Rapaz mais é dura Começa agora o jornal que só vê quem conhece com pessoas muito parecidas Música Oi, boa noite Boa noite Estamos na metade do ano e a população já não sabe mais o que quer Mas está na base da ansiedade, paranoia e outras coisas aí Indireta Como você reage a uma? Bom, eu sou meio lerdo E quem pode nos dizer sobre esse assunto é ela, nossa repórter local É com você Boa noite aí nos estúdios, boa noite a todos que estão assistindo Olha, indireta pra mim é só se colocar em uma palavra Porque eu vou ficar na dúvida Pensando, será que é pra mim? Mas eu vou ignorá-la, achando que não é Então fica ligado A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser É com vocês aí no estúdio Para quem será essa indireta? Será que é pra mim? Não Vamos para um rápido intervalo Voltamos já Chegamos na metade do ano Ataque das aranhas As invasões de ET Que ano estimulado a nos abater Me deixa ao menos respirar Corona para de tentar me aniquilar Voltamos Isso é meio óbvio Vamos saber a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul Aqui no Rio Grande do Sul está frio Que gela até o cabelo de um careca Pra te ver A máxima de 10 graus e a mínima de 2 Bom, depende aonde você está Mas se estiver em dúvida Mede a sua temperatura Ou se não Pergunta para o tio Google Ou para a Alexa Ou outro aplicativo Porque eu não vou patrocinar Já patrocinando É com vocês aí no estúdio Não tenho dúvidas Quantos galtar agora? Esse é o mês em que a população Comemorava a festa junina É, afinal É junho Mas vai completar Dois anos Por causa do covid-19 Que a população não consegue Comemorar essa data Triste, verdade Recebemos um vídeo De uma brogueira Falando um pouco Como ela está se sentindo Com essa situação Que frio Olha que esse vento Sai cabelo da cabeça Tem perigo de um sair voando Junto com o vento Junho Junho O mês a qual Esse ano Não podemos Pular Ioiô Pular Ioiô Esse foi o Jornal Não Famoso Uma boa noite Boa noite Pular Fogueira Pular Fogueira Ioiô Cuidado Cuidado Para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou Meu amor Agora Tchau Tchau Obrigado.